É num porto italiano, mesmo ao pé das montanhas, que vive o nosso amigo Marco. Numa humilde casinha, ele acorda muito cedo, para ajudar a sua querida mamãe. Mas um dia a tristeza chega ao seu coração, a mamãe tem que partir. Cruzando o mar, para outro país. Basta amor mamãe, não me deixes aqui. Adeus mamãe, pensaremos em ti. E tu vais recordar, como gosto de ti. Se não voltas eu irei, a procurar em toda a parte. Não importa se for longe, antes encontras-te. Ele acorda muito cedo. Mas um dia a tristeza chega ao seu coração, a mamãe tem que partir. Cruzando o mar, para outro país. Basta amor mamãe, não me deixes aqui. Adeus mamãe, pensaremos em ti. E tu vais recordar, como gosto de ti. Se não voltas eu irei, a procurar em toda a parte. Não importa se for longe, antes encontras-te. 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 Obrigado.